A música fala assim, Jesus morreu e isso não é o bastante, amém? Só o dedo aí, morindo. Jesus morreu e isso não é o suficiente, amém? Jesus morreu e isso não é o suficiente, amém? Jesus morreu e isso não é o suficiente, amém? Eu não sei, não sei, não sei.